De modo geral, Vênus e Júpiter são os planetas mais brilhantes e de melhor visibilidade no céu. No entanto, essa visibilidade varia por diversos parâmetros. Por exemplo, outubro foi o mês de Marte estrelar. Mas com a dinâmica das órbitas, algumas coisas mudam em novembro. Observar o céu é bom. Para quem mora em zonas urbanas, principalmente em regiões metropolitanas, a visibilidade não é nada boa, já que muitas estrelas são ofuscadas pela iluminação pública e pela poluição do ar. Mas mesmo assim, saber identificar alguns dos poucos pontos restantes no céu é algo realmente prazeroso. Identificar um planeta não é difícil, tanto que os povos antigos já sabiam os diferenciar das estrelas. O principal motivo é o trajeto da órbita, mas você não precisa analisar isso para identificar. Uma forma simples é observar a luz do objeto no céu, o fato de o objeto cintilar ou não te ajudará nisso. As estrelas estão distantes e, graças ao trajeto da luz, sofre interferências da atmosfera. Já os planetas, estão muito mais próximos, e sua luz, pelo trajeto, não sofre tanta interferência da atmosfera. Dessa forma, um planeta praticamente não cintila, é um brilho quase fixo. Vale lembrar, no entanto, que essa é uma regra geral, mas há dias de sessão, em que os planetas também cintilam. Visibilidade dos planetas no céu de novembro. Captura de tela do Stellarium. Assim estará aos céus 19 e 24 do dia 2 de novembro a partir de Rio Claro, interior de São Paulo. As posições podem sofrer leves variações, de acordo com a sua localidade. Stellarium Web. O planeta Marte é, normalmente, consideravelmente brilhante, mesmo nas cidades, que atrapalham a visibilidade. Mas em novembro a visibilidade deve cair. Na verdade, durante boa parte do mês ele permanecerá com um brilho bastante relevante. No período que se aproxima do fim do mês, no entanto, seu brilho reduzirá de forma considerável, já que o planeta se afastará da Terra. Observar Marte é fácil. Seu brilho é um pouco avermelhado, e ele não cintila, ou cintila pouco, conforme ao fenômeno explicado. Júpiter e Saturno se aproximam um do outro. Os irmãos gelados colam-se no céu. Ao identificar Júpiter, tarefa bastante simples, você consegue também identificar Saturno, que é um pouco menos brilhantes, mas está logo ao seu lado e também cintila pouco ou nem mesmo cintilará. No início da noite do dia 19, eles formarão um triângulo escaleno com a Lua. Vênus, por sua vez, segue a mesma regra de sempre. Vênus surge em dois momentos diferentes, logo após o entardecer, e imediatamente antes ao amanhecer. Por isso, muitos povos pensavam ser duas estrelas diferentes, Vênus e a estrela Dalva. Procure no céu, nesses horários, um ponto muito brilhante no céu que não cintila. É, com certeza, Vênus. Mercúrio também surge próximo amanhã. Em novembro, ele faz suas melhores aparições de todo o ano. Mas não é tão fácil de ver quanto Vênus. Mercúrio brilha menos e não se eleva tanto no céu. Portanto, você só vê se tiver uma boa visão do horizonte, o que é difícil para moradores da cidade. Além disso, precisa de disposição para acordar cedo. Dicas e observação. Existem algumas dicas úteis para aproveitar a visualização do céu de novembro. A maior parte das pessoas não conhece o céu muito bem. Uma boa aposta, então, é utilizar algum aplicativo de carta celeste. Para smartphone, dois dos mais famosos são o Skimap, que é gratuito, e o Stellar 1, pago. Por meio deles, apontando o celular para a região do céu onde quer observar, é possível ver quais são as estrelas ou planetas por ali. Vale lembrar que a versão web, para PCs, do Stellar 1 é gratuita. Timandate.com Outra dica, bastante imprecisa, mas útil para necessidades, é que seu punho fechado, com o braço esticado em sua frente, equivale a cerca de 10 graus. Isso é útil para navegar pelo céu caso a carta celeste não funcione tão bem em seu celular ao apontar para o céu, e você precise de uma navegação manual. Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.